Bola na trave A bandeira no estádio é um misto d'arte Lama pendurada na parede do quarto Discutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Bigas, bigas! Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agarganta que não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é perdi Olhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro abaque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol 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 O fogoneiro é um homem de elástico Os dois zagueiros sem a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa Mas que beleza É uma partida de futebol É uma partida de futebol É uma partida de futebol